Na Patrimônio Telefones, você compra o seu telefone celular com linha e mais. Se você não tem nem a carta, quer trocar um aparelho convencional, vai a sua linha convencional por celular, pode né Rita? Posso trocar. Enfim, você precisa de um celular. A Patrimônio tem pra você o aparelho com linha e mais. Preço nota 10 e divide... Em três parcelas, tá? Porque não acréscimo. Quer um exemplo? Realmente vale a pena. Olha lá, DPC 650, o preço patrimônio? A Vista, 780 reais. Muito bem, 780 já com linha São Paulo. Isso, com linha São Paulo. Se quiser o pequenininho da Motorola, Startax 6000 com linha São Paulo. 950 reais a Vista. A Vista, se quiser divide, tá certo? E mais, se você... Plano de expansão, como é que é essa história? Essa, se você quer comprar o plano de expansão adquirido no ano de 97, o Patrimônio vai fazer por você em seis parcelas de 160 reais, tá? Muito bem. E das linhas convencionais, nós podemos falar também, se você quer comprar uma linha e o prefixo da sua linha estiver no valor de 1.500 reais, você vem pra cá, porque o Patrimônio vai fazer por você em três parcelas de 500 reais. Então, falando, você quer um aparelho, linha convencional ou um celular com linha, a Patrimônio tem pra você. Atendimento é de segunda a domingo, segunda a domingo, das 9 às 18 horas. Segunda a sexta é das 8, é mais cedo, não é? É só você ligar, confirmar, estacionamento amplo na Avenida Pacaembu, 811. Qual o telefone aqui, Rita? É 825-7477. Ah, é a Patrimônio Telefones. Toda a linha completa da Motorola com linha. E quer conferir também, metropone? Vem, que nós também estamos trabalhando. Tá vendo? É só ligar e aproveitar, é Patrimônio Telefones.